Deixe sua casa cheirosa usando poucos produtos e que você tem em casa. E para começar, em um recipiente adicionei 150 ml de água em temperatura ambiente, 3 colheres de sopa de shampoo da sua preferência, 1 colher de sopa de bicarbonato, vamos misturar até todo o bicarbonato se dissolver por completo. Vamos precisar também de 50 ml de vinagre de álcool. Vamos ir adicionando o vinagre aos poucos. E depois de adicionar todo o vinagre, vamos deixar essa misturinha descansando até ficar assim. E quando a gente tiver assim, vamos adicionar 500 ml de água ambiente. Agora é só a gente passar toda essa misturinha para dentro de um borrifador, para assim facilitar na hora de ser aplicado. Vamos adicionar também um pouco de cravo da índia. Aqui estou colocando aproximadamente 10. Aqui estou colocando aproximadamente 10. E essa misturinha serve para absolutamente tudo. Você consegue limpar o chão e até mesmo seus móveis. Pode ser aplicado em colchão, sofá ou qualquer outro tipo de estofado para ficar com cheiro incrível. E essa foi mais uma dica aqui do Pobre na Cozinha. Eu espero que tenham gostado. Um forte abraço e até a próxima!